Olá a todos do canal, Adriano Araújo, seja todos bem-vindo ao nosso canal, que Deus abençoe grandemente a vida de cada um de vocês, tá bom? Bom galera, a gente vai falar sobre o caso Sofia, novidade surge, né? E sobre o Tiago, né? O Tiago sumiu e as buscas continuam, né? Não foi parada ainda As buscas, as buscas continuam, né? A gente tá sempre lutando pela Sofia, né? Que ela apareça, né? E que aí a família, né? Venha ter alguma resposta Venha ter alguma resposta das autoridades, né? O que de fato aconteceu, né? Sei que o Tiago desapareceu, o Tiago surtou, né? Acabei agora de ver na TV Arapuã Na TV Arapuã, lá do Samuca, o apresentador é o Samuca, né? Lá da Paraíba e ele trouxe Novidade sobre o caso Sofia, né? Em que novidade surge sobre o caso Sofia Em que o Tiago surtou e desapareceu Galera, o que é que vocês acham, né? Desse caso Será que a Sofia entrou naquela casa? Será que de lá ela foi levada pra algum outro lugar? Qual a sua opinião? O que de fato aconteceu com a Sofia? Quero saber a sua opinião Quero saber a sua opinião sobre o Tiago Porque ele sumiu, surtou, sumiu Qual a sua opinião? Quero saber a sua opinião A gente vai ficar nesse caso Até esse caso ser resolvido Até esse caso ser esclarecido, né? Porque a gente não desiste dos casos A gente tá sempre nos casos, né? Para que os casos não venham a cair no esquecimento A gente ficou no caso Lucilene Caso Isis Helena E a gente não desistiu E não é diferente A gente não vai desistir do caso Sofia E também nem no caso da Dona Lu Que até agora nada Nada da Dona Lu aparecer Qual a sua opinião? Quero o seu apoio Quero estar junto e misturado com vocês nos casos Para que os casos não venham a ficar impunes E que não venham a cair no esquecimento O que é que vocês acham, galera? Do Tiago surtar e desaparecer? Qual a sua opinião? Comente Se inscreva no canal Deixe seu like Aperta o sininho das notificações Que é importantíssimo Para o nosso canal Adriano Araújo Sempre junto e misturado Quero agradecer aos novos inscritos E novas inscritas aqui no nosso canal Com muito amor e carinho Tá certo? Fiquem todos com Deus E até o próximo vídeo Se Deus quiser Tamo junto e misturado E novas inscritas aqui novas inscritas aqui novas inscritas